Participante com problema na justiça poderá entrar na fazenda, internautas se revoltam com o Carelli. Meus nobres, você lembra na Nádia que ela já causou muitos problemas e protagonizou vários barracos lá dentro da fazenda? Então, ela era a mulher do D-Black e eles vivem em Broglie, o judicial, desde o ano de 2020, quando eles se separaram. O que acontece, gente, é que a Nádia, ela procurou a justiça por direitos, porque segundo ela, o D-Black havia roubado ela e ela quer a devolução de tudo que ela perdeu. Segundo Nádia, tá aí avaliado no valor de um milhão de reais essa dívida. O processo não chegou até ele, porque segundo ela, ou bom, segundo a fonte do INOF aqui, ele mudou de endereço, então precisa de saber qual é o endereço dele para que esse processo chegue até as mãos de D-Black. Barra essa situação, vocês sabem muito bem que o Rodrigo Carelli, ele mudou as regras da fazenda por causa daquele participante lá de A Conquista 2, que teve problemas com a polícia militar e precisou de sair do programa. Já imaginou se o Brasil tivesse a expectativa dele ser um dos finalistas? Que problema daria? Então, por conta disso, ouve-se a mudança de regras. Pessoas que têm problemas na justiça não podem participar de a fazenda. Não parece que o Carelli está passando por cima dessa regra. Mas quem trouxe essa informação foi Fábia Oliveira, lá do Metrópolis, que possivelmente o D-Black estará no Paiol, disputando aí a vaga com outras sete pessoas. Serão quatro vagas disputadas entre sete pessoas. Será que o D-Black vai conseguir? Será que o Carelli vai passar pano por essa situação na justiça? Qual é a sua opinião sobre? Tamo junto, manifeste aqui embaixo. E vem com a gente!